Então, seguro o braço dele, fecho meu queixo, seguro a perna dele aqui, fazendo a pegada na calça. Agora eu vou escorregar para tirar minhas costas do peito dele lá. O próximo passo aqui agora é tirar esse gancho desse lado aqui, encolho e chute. Olha lá, girei o gancho. Agora eu vou girar no próprio eixo, espondo meu cotovelo e vou girar para o meu lado esquerdo aqui, jogando essa minha mão lá no ombro dele. Girando por cima e já caindo na minha guarda lá. E aí E aí